Olá, amores! Tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer um sabãozinho básico pra desestressar? Deu vontade, o sabão tá acabando, tenho que fazer. Eu coloquei em prática uma ideia que eu já tava com ela assim já há algum tempo e hoje eu fiz o meu sabão de ketchup. Meu pai do céu! Ajuda a Madá que ela tá com problema, ela tá ficando doida. Hoje já se viu o sabão de ketchup. Calma, gente! Não é loucura, não é doidice. Tudo que a Madá inventa tem um fundo científico. Nada vem do nada. Só de vez em quando. Enfim, um dia desse eu tava assistindo aquele programa da Globo que passa no sábado de manhã, o É de Casa. Eu amo aquele programa porque tem várias dicas assim pra dona de casa, né? Então eu vi lá a moça ensinando que se você passar ketchup na panela de inox, principalmente inox ou alumínio, enfim, passa o ketchup, deixa ele lá um pouquinho e tal, depois dá a lavadinha, tira a manchinha. Eu falei, uau, que legal, né? Só que ketchup é caro pra caramba, né, gente? Então já me surgiu aquela luzinha assim. E aí eu pensei, gente, eu vou transformar, vou fazer um sabão de ketchup porque eu já junto o que lava com o que tira mancha. Vocês sabem que eu sou dessas, né? Eu gosto de unir sempre o útil ao agradável e eu amo fazer sabão. Então bora pra cozinha fazer sabão, gente. Vem comigo! Ah, e o ketchup não é aquele que a gente vai comprar lá no supermercado, não. Tá caro pra caramba, gente, ketchup. Vamos fazer também o ketchup. Vocês não estão entendendo não, gente. Vem! Tchau! 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 Gente, então vamos começar o nosso sabão ketchup. Estou ansiosíssima por essa receita e pra ver o resultado final. Já estou aqui preparadíssima com minhas luvas. Essa lua veio grande dessa vez, né? Olha, tá enorme! E vamos aos ingredientes. Gente, basicão de sabão. Eu amo essa base de sabão porque através dessa base eu posso inventar, criar, fazer mil coisas. Então eu tenho aqui 500 gramas de soda cáustica. Essa aqui veio lá da Asher, tá? É uma loja online onde você encontra não só soda cáustica, mas vários kits prontos pra desinfetante, amaciante de roupa, enfim. Vou deixar o link aqui embaixo. 3 litros de óleo. Eu vou usar dessa vez o óleo novo porque, gente, tá difícil de juntar óleo. Eu quase não tenho usado óleo pra fritura nem nada. Então resolvi comprar. Comprei desse aqui baratinho. Nunca tinha visto dessa marca. Então pode ser o óleo novo e principalmente usado, né, gente? Vamos reaproveitar. Aqui eu tenho 500 ml de água morninha. Vou usar um corantezinho vermelho. Tudo a ver com ketchup. Vocês sabem que eu gosto, mas isso aqui é completamente opcional. Só se quiser. E pro nosso ketchup eu tenho aqui 400 gramas, 420 gramas mais ou menos. Acho que passou um pouquinho de extrato de tomate. Tá vendo que é o durinho. Gente, não é molho de tomate não, tá? É extrato de tomate. Eu tô usando esse aqui, ó. Elefante, tá? Porque o molho ele é bem mais líquido. Ele é bem mais fraco. O extrato ele é bem consistente. Bem mais forte. Tá? Aqui eu tenho 5 colheres de açúcar. Colheres de sopa. Aqui eu tenho uma colher de sopa de sal. E aqui eu tenho 150 ml de vinagre de álcool. Vinagre branco. Certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dissolver a nossa soda. Dei uma arrumada aqui em vocês, pra vocês verem melhor. Minha bacia, minha colher. Gente, olha como a soda corrói tudo. Olha a situação que tá a minha colher de fazer sabão. Tenho que providenciar a outra. Eu peguei um pedacinho de cano ali. Se esse aqui não ajudar, eu vou no cano. Mas eu vou usar o liquidificador, tá? Então dentro da minha bacia, ou do meu balde, do meu recipiente aqui, eu vou colocar água morna. 500 ml. Vou me afastar um pouco. E vou jogar aqui a soda táustica. E vou me afastar. Ela vai ferver, tá vendo? E vai soltar uns gases rindo, uns vapores ali que não são legais pra saúde, tá? Então enquanto ela dissolve, eu vou afastar ela daqui, vou colocar pra longe um pouco. Vamos fazer o nosso ketchup, né? Tá aqui um potezinho. Eu vou pegar uma colher. Uma colher meio assim. E vou fazer aqui o meu ketchup. Vou colocar lá o extrato de tomate. Vou colocar o açúcar. É só misturar tudo, tá? O sal. E o vinagre. E vou mexer. Mexer, 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 mexer. Até ficar tudo muito bem agregado. Pronto, gente. Se tiver um sanduíche, alguma coisa do tipo, você já pode até dar uma... Aproveitar. Isso aqui é um ketchup mesmo, pra você usar no pão, no sanduíche. Tem até receita no canal. A receita é essa, tá? Só que na receita mesmo do ketchup, ele leva um pouquinho mais de vinagre. Como o vinagre, no meio do sabão, ele pode levar a sua receita toda pro Beleléu. Tem que ter muito cuidado com a quantidade. Eu coloquei um pouquinho menos de vinagre nessa receita pro sabão. Do que eu coloco na receita do ketchup mesmo pra comer, tá bom? Prontinho, gente. Olha, a soda tá completamente dissolvida. Agora, vamos jogar aqui os 3 litros de óleo. Novo ou usado. Agora, mexer. Gente, como eu vou usar o liquidificador, eu vou parar por aqui. Não vou querer que engrosse muito. Tá engrossando super rápido. Olha, já virou assim um mingauzinho, já tá bem grossinho, tá? Mas esse ainda não é o ponto do sabão, tá? Se você for bater na mão, bata mais um pouco até virar um mingauzão, mais grossão. E agora, eu já vou colocar logo aqui o meu ketchup. O pessoal não quer espetizar nada. Deu pra perceber, né? Pronto, vou dar só uma mexidinha aqui, básica. E vou bater no liquidificador. Agora, esse que entra em ação, o meu liquidificador. Esse liquidificador, como eu já falei, não é o liquidificador que eu uso na minha cozinha. É um liquidificador antigo que eu tenho. Eu comprei um novo pra cozinha e uso esse aqui só pra sabão, tá, gente? Então, eu vou usar aqui essa forma, essa bacia, sei lá, vai ser nessa vasilha aqui que eu vou colocar o sabão pra secar. Eu vou pegar com esse meu fervedor de alumínio velho, que eu fazia meu cafezinho, vocês se lembram dele. Coloquei ele pra ralar agora no sabão. E vou pegando lá, colocando no liquidificador. Daqui eu passo pra cá, certo? Então, bora. E vou pegando lá. Gente, a cor dele tá maravilhosa. Olha isso. Então, acho que eu não vou colocar corante. Eu acho que eu vou colocar, ao invés do corante vermelho, um branco no final, pra dar um toque especial. Que vocês sabem que eu sou fresca e gosto de uma arte no sabão. Olha, ele já tá bem consistente. Ó, já virou um mingau, tá vendo? Então, aqui eu já jogo na minha forma. E vou fazer isso com tudo que tá lá. E aí E aí E aí E aí Gente, seguinte. Aqui eu já bati a maior parte da mistura. Agora, aquele restinho que ficou lá, eu vou acrescentar um pouquinho de xadrez branco. Eu não vou usar o vermelho, porque essa cor tá incrível. Eu espero que fique assim, gente. Se ficar assim, eu acho que vai clarear um pouco, né? Mas se ficar assim, vermelhinho, vai ficar lindo demais. Então, eu quero dar um efeito marmorizado com o branco agora. Eu ia usar o vermelho, porque eu não pensei que fosse ficar assim. Vamos arriscar na cor vermelha que tá aqui. Então, eu vou jogar o xadrez em cima. Mais uma vez, repetindo, completamente opcional. Pronto. Já bati aqui o resto com o branco. Vou dar uma espalhada, meio uniforme aqui. Eu gosto dessa mistura de cores. Eu acho lindo. Eu acho que valoriza super o sabão. Eu gosto dessa brincadeira de você misturar coisas e cores. Só que as coisas a gente tem que ter cuidado na hora de misturar, né, gente? Não é qualquer coisa que pode misturar qualquer coisa, não. Ah, é difícil tirar tudo aqui. Acho que tá bom. Depois disso aqui eu jogo uma aguinha e aproveito pra lavar alguma coisa. Ai, ai. Agora, como é que a gente faz? Vou dar uma espalhadinha, meio assim. Essas coisas, assim, parecem boas, né? E depois eu vou dar uma, meio que uma misturada. Não é bem uma misturada, não. Assim, 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 nos cantinhos. E agora, pra dar aquele efeito marmorizado no meio, porque se eu deixar só assim, vai ficar aquela coisa dividida. Parte extrato de tomate, né, ketchup, e parte de cima branquinho. Então, eu vou fazer assim, ó. Pronto. Também não pode ser muito, porque perde um pouco da coisa bonita que... Que é... Pronto. Não vou mexer mais, tá? Vou só acertar aqui onde ficaram os buraquinhos. E agora, gente, eu vou deixar secar. São quase 11 horas da manhã agora. É bom que eu acho que... Pelo que eu tô vendo aqui, ele vai endurecer rápido, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, assim, o andamento da coisa, a evolução do sabão, tá indo bem rápido. Porque tem sabão que a gente faz, olha aqui, dá pra ver que tá bem vermelhinho. Tá vendo? E aí, eu vou observar direitinho e depois a gente volta na hora de cortar. Eu vou acompanhar e vou contar tudo pra vocês. Tá bom? Agora é só esperar. Ai, que ansiedade, gente! Será que vai ficar legal esse sabão? Será que vai funcionar? Será que vai fazer espuma? Vou saber junto com vocês. Gente, 3 horas se passaram, tá? Em que eu deixei... Comecei a deixar esse sabão descansando, endurecer. Ele ainda tá bem quente. Bem, 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 bem quente mesmo. Olha, a cor dele parece que não vai mudar. Pelo menos por enquanto não mudou. E ele já tá bem duro. Bem duro. Então, eu vou cortar. Não vou desenformar agora. E vou esperar esfriar. Depois que ele estiver completamente frio, que eu vou desenformar, tá? Então, eu vou cortar logo, porque eu tô com medo, como sempre, né? De endurecer demais e ficar difícil. Então, vamos lá. Já tá bem duro, gente. E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente. Já cortei, ó. Já tá marcadinho aqui. Já tá até separando, ó. Só que eu vou deixar ele esfriar completamente, porque eu tenho medo de virar agora. E aqui no meio, sei lá, de repente não esteja completamente duro. E aí ele despedace, né? Então eu vou deixar esfriar e depois a gente vai desenformar. Aqui eu acho que eu consegui 20 pedras. 5 assim. 4 assim. 20 pedras. Depois também eu vou passar a medida em peso pra vocês. Que muita gente sempre me pergunta qual o peso total de tudo. Quando eu desenformar eu coloco tudo na balança e peso também, tá bom? Então, bora esperar. Vamos desenformar esse negócio aqui agora. Ele ainda não tá totalmente frio. Tá aquele quentinho lá longe, sabe? Mas frio, frio ele ainda não tá. Mas eu quero mandar esse vídeo pra vocês amanhã. Então, vamos desenformá-lo agora. Porque eu ainda tenho um grande trabalho pela frente. De testes e edições e enfim. Vamos lá, gente. Essa parte que dá medo. Eu espero que tenha cortado direitinho. Já tá bem soltinho assim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Dá medido. Vou virar vocês pra cá um pouquinho. Aí. Uou. Ele deu uma rachadinha aqui. Mas ele tá durinho. Porque ele não cortei até o fundo direito. Vamos ver aqui, gente. Olha, gente. Que coisa mais linda. Olha. Ele também é bem rígido. Ele também é bem durinho. E acho que ele ainda vai ficar mais. Porque. Olha. Porque ele ainda tá quente. Ele ainda tá um pouco quente. Quando ele esfriar totalmente. Tá pronto pra uso? Não, gente. Ele tem que curar no mínimo sete dias. Né. O praxe pra todos os sabões de soda. Vamos pegar mais alguns aqui. Ó. Olha, gente. Lindo ficou. Eu amo esses efeitos. Essas brincadeiras que a gente faz com as tintas. Os pigmentos e tal. Vai brincando com as cores. Eu acho o máximo. Gente, agora eu vou fazer o que? Eu vou pesar esse sabão todo aqui pra vocês. Pra ver quanto que a gente consegue em pesos pra vocês. Pera aí. Deixa eu me organizar. Pronto, gente. Ele já tá aqui zerado. Tá descontando só o pezinho aqui da... Dessa bandeja que eu coloquei pra gente pesar. Tá zeradinho lá. Então, vamos pesar agora. Tem que ir segurando aqui pra ele não tombar. Pronto, gente. Deixa eu soltar. Ai, pera aí. Quatro quilos. Ai, gente. Tô com medo de cair. Soltei, soltei, soltei. Olha, pra vocês não pensarem que é mentira minha. É só sabão que tem ali. Olha, quatro quilos de sabão. Bom, né? É bastante coisa. E aí, gente? Bonito ele ficou, né? Ui! Começando a cair. Começando a desmoronar. Vamos testar agora? Então, bora! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti